Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que São Paulo e Federação Paulista de Futebol indenizarão torcedores corintianos feridos em tumulto. O colegiado decidiu que o time mandante que não ofereceu segurança necessária para evitar tumultos na saída do estádio deverá responder pelos danos causados solidariamente com a entidade organizadora da competição. No processo, torcedores corintianos relataram que após o fim de um jogo no estádio do Morumbi, que pertence ao time do São Paulo, foram obrigados a aguardar a saída da torcida adversária. Enquanto estavam confinados, uma bomba caseira foi lançada de fora da arena provocando tumulto e que resultou em dezenas de feridos, entre eles os autores da ação. Além disso, a polícia militar disparou uma bomba de efeito moral, o que piorou a situação. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de primeira instância e condenou o São Paulo Futebol Clube e a Federação Paulista de Futebol a indenizar os autores. No recurso ao STJ, o time sustentou, entre outras coisas, que foram cumpridas as medidas cabíveis de segurança e que a bomba caseira foi arremessada da parte externa do estádio. A Federação também recorreu para tentar afastar sua responsabilização. Mas nesse ponto, o apelo foi rejeitado. O relator do caso, o ministro Ricardo Vilas Bosco Eva, ao analisar o recurso do São Paulo, apontou que conforme o Estatuto do Torcedor, o clube detentor do mando de jogo tem responsabilidade objetiva e solidária com a entidade que organiza a competição diante dos prejuízos causados aos torcedores por falhas de segurança. Legenda Adriana Zanotto